Mas deixa eu começar o Cidade Alerta falando da liberação do corpo da Maria Rosália, de 26 anos. Ela é acusada, aquela, de matar o filho de 6 anos, o Rian Miguel. Aquele caso terrível, triste, parece um filme de terror. Ela degolou a criança e a polícia chegou lá na casa e viu aquela cena terrível com ela, com a cabeça da criança no colo. Ela morreu, né? O chefe do IML, o Flávio Fabris, conversou com a nossa equipe e traz os detalhes agora. Vamos soltar. Nós estávamos monitorando o caso, quando assim que foi dito que ela tinha ido a óbito, ficamos com a equipe toda em prontidão. O corpo chegou agora pela tarde, aqui no Instituto Médico Legal. Procedemos à necrópsia, uma necrópsia difícil, complexa, uma necrópsia de cunho psicológico muito forte, mesmo assim, por causa de todos os eventos que foram retirados. Três munições no interior do corpo da Maria. E esses projéteis aí estão disponíveis à balística. Foi observado pela perita que realizou a autópsia que os disparos foram realizados mais na parte inferior do corpo, demonstrando claramente que esses disparos não objetivaram retirar a vida dela, mas sim conter a ação que estava sendo posta naquele momento ali. Então, disparos mais na parte inferior do abdômen e perna, e ela teve a morte por uma infecção generalizada. Foi uma sepse. Ela teve uma sepse, uma infecção generalizada, e agora o corpo está disponível para os familiares fazerem os momentos finais de despedida. A palavra do perito nos deixa claro que a ação dos policiais de atirar nos membros inferiores era para conter realmente a ação dela, e não tinha ali o ímpedo de tirar a vida daquela moça naquele momento, o que mostra a legalidade desses policiais envolvidos no caso. Eu volto a falar já já sobre esse assunto com mais detalhes para você. Obrigado.